Olá, tudo bem? Hoje vou falar com você advogado, contador ou quem trabalha em áreas correlacionadas. Vocês sabiam que podem ganhar pontos valiosos da Livelo através do Clube de Oportunidades da Associação Comercial de São Paulo? Bom, para começar a acumular pontos é muito simples. Basta que contadores e advogados se cadastrem no Clube de Oportunidades no site que está aparecendo aqui no seu vídeo e sempre que contratar qualquer produto ou indicar um ao cliente para fazer uma compra na Associação Comercial de São Paulo, você vai começar a receber pontos para acumular. E para terminar esse vídeo, separamos aqui três dicas rápidas para você começar a indicar os seus clientes e a ganhar pontos. A nossa primeira dica é conheça bem os potenciais indicados. Lixe todos os seus contatos potenciais, principalmente contadores, advogados e empresários. Depois, mantenha um acompanhamento para garantir a compra. Lembre-se, quanto mais indicar e quanto mais converter, mais pontos você pode acumular. A segunda dica é dê informações detalhadas. Forneça um indicado as informações necessárias sobre os processos de adesão e os benefícios da Associação. Quanto mais informações ele estiver, mais confortável ele se sentirá em seguir adiante. E a nossa terceira e última dica, aproveite todo o seu network, os eventos, reuniões para fazer novas conexões e identificar possíveis indicados. Conte com essa oportunidade para conversar sobre a Associação e os benefícios que ela oferece. Então, você que assistiu esse vídeo até agora, não perca tempo e comece a fazer as suas indicações hoje mesmo e aproveite todas as vantagens que o Clube de Oportunidades oferece para você. Se precisar de ajuda, nossa equipe está aqui pronta para apoiar vocês. Entre em contato e vamos transformar as suas indicações em grandes recompensas. Para mais informações, visite o nosso site que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou entre em contato através da bio do perfil do Instagram.